Fui morar numa casinha infestada de burrinhos Saiu de lá a Delfine Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha infestada de burrinhos Fui morar numa casinha infestada de canguru Saiu de lá aquele canguru Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha que era cheia de girafinhas Saiu de lá a Geralda Girafa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha infestada de papagaios Saiu de lá o pole Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha infestada de gazelinhas Fui morar numa casinha infestada de ursinhas Fui morar numa casinha infestada de ursinhas Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha infestada de burrinhos Saiu de lá o pole Fui morar no hamster, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, que era cheia de zebrinhas Saiu de lá, zaza e zuzu, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada de animais Saiu de lá, toda turminha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim